Agricultura sustentável da vida à luz, no ar! Olá, João Batista Olive, olá, Sérgio Braga, muito boa tarde. Terça-feira, 4 de janeiro, o quadro Agricultura Sustentável, de volta aqui ao programa Tempo Dinheiro, e hoje, novamente, trazendo mensagens da Lotus Biosoluções. O Altamiro, proprietário da Lotus, viajando pelo Brasil, acompanhando a eficiência da utilização do fertilizante orgânico líquido SH24 nas plantas. E hoje, a mensagem vem lá de Petrolina, no interior de Pernambuco, na maior área de produção de frutas irrigadas do Brasil. O SH24, utilizado uma lavoura de uva, e o agricultor aí, trazendo a sua satisfação em trocar aí o esterco pelo SH24, esse fertilizante orgânico líquido. O Altamiro, trazendo essas informações de maior produtividade, maior engalhamento e enraizamento das plantas, tá certo? Então, essa é a mensagem de hoje, aqui no quadro Agricultura Sustentável. Amanhã, estamos de volta, vamos em frente. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Petrolina, no Vale de São Francisco, com o consultor Evandro Coelho, é consultor de uva aqui, tá? O Evandro é um cara aberto a tecnologias, então trouxemos aqui pra ele, através do Eduardo aqui, que é o nosso representante comercial aqui do Vale de São Francisco, trouxemos pra ele aqui, uma proposta de substituir o esterco por o Lotus SH24. Que o Lotus SH24 nada mais é que uma matéria orgânica líquida concentrada. São fúvicos e únicos da matéria orgânica concentrada, pra uso e via solo, pra substituir aqui o esterco que eles estavam usando. Então, eu gostaria aqui de pegar um depoimento do Evandro aqui, sobre o que ele viu de benefícios aí usando o produto. Contigo, Evandro. E quando eu conheci o Altamiro, ele falou da proposta de substituir o esterco. A princípio, eu fiquei um pouco apreensivo, um pouco desconfiado, porque se você vai tratar videira sem esterco, aí a gente fica com o pé atrás, né? Lógico. E o que foi que aconteceu nessa área aqui de meu cliente Adalto? A gente já estamos a quatro safras sem usar esterco. Por quê? Essa é uma área já velha, antiga, que foi mudada a variedade pra Vitória, era a variedade de Itália, e a gente mudamos pra Vitória, na BRS Vitória. Então, uma variedade de cacho pequeno, com muito vigor, e o que foi que eu propôs? Já pra testar o produto Lótus, colocamos onde a gente ia retornar a utilização do esterco. O que eu observei na utilização do Lótus, a coloração da folha, é uma folha escura, a gente tem uns entre nós, nas varas, muito boas. Isso aqui é o que mais me deixou intrigado e interessante. O produto fez isso aqui, alongar o pescoço do cacho da variedade Vitória. Isso facilita a colheita. E aqui a gente tem uma carga bem excessiva. Estamos no primeiro semestre, então um semestre mais complicado, mas graças a Deus aqui, a coloração da folha, a gente observa várias variedades aqui. E a gente adotamos, a economia é muito grande usando Lótus. E eu já tenho um produtor já usando pela segunda safra, e o resultado é surpreendente, é fantástico. A gente pega o vigor das plantas, muito bom. Ó, os cachos, tamanho bom. É fantástico o produto. Lótus Biosoluções, excelência em produtividade, Lótus Biosoluções. Ó, chique no último, tem até musiquinha. Esse produto Lótus aí, o Frederico vai falar muito sobre isso, é um show, porque é biológico. E aí nós estamos mostrando através dessas imagens que é a produtividade na lata. E você olha, você vê. E aí o Frederico vai explicar cada vez mais, todo dia nós vamos trazer mais informações da Lótus Biosoluções, excelência em produtividade, que legal. Lótus Biosoluções.